Fala pessoal, dá uma olhada que coisa linda, esses psittacírios aqui pessoal, ó, mutação, olha aqui ó, olha ali ó, olha esse cara aqui que coisa linda. Esse aqui também ó, os bichos lindos de cor né? E aí meninão, e aí? Olha que coisa linda pessoal, olha as cores desses bichos, tá? Aí ó, um barvário, cortador de azul, tá? Olha esse aqui também, que coisa linda. Olha isso aqui pessoal, deixa eu ver aqui, olha lá, olha a cor desses bichos. Ó, mutação diluído aqui também, ó, cortador diluído, ó. Muito bom.